Olá, você que nos assiste aqui pela TVL está começando mais um programa Comunidade. Hoje eu convidei para participar do programa o Daniel Cardos, ele é delegado regional da Receita. É que o prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho para a declaração, por conta da pandemia. Muita gente ainda não acertou as contas com o Leão. Prazer tê-lo aqui, Daniel. Isso mesmo, prazer. Prazer é nosso, né? Um espaço concedido aqui na TVL. Sim, ainda falta muita gente entregar, mais ou menos em torno de 45 a 50 mil contribuintes, declarações ainda. Isso aí representa em torno de 46% dos contribuintes que estão relacionados na obrigatoriedade para entregar a declaração aqui no município de Blumenau. E também toda a região está nesse percentual também, Minos. Delegado, na hora de preencher alguns campos ou até mesmo saber o que se deve declarar, muitas dúvidas aparecem, né? Sim, sim. Muitas dúvidas aparecem, né? Principalmente com relação aos rendimentos tributáveis, o que eu devo declarar, o que eu não devo declarar. A primeira orientação, quem está obrigado a fazer essa declaração, né? Então, quem oferiu esses rendimentos no ano de 2019, rendimento superior a R$ 28.559,70, deve sim efetuar a sua declaração de imposto de renda. Também tem aqueles que oferiram rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte. São aqueles rendimentos de caderninha de poupança, de fundo de investimento, dividendos, quem recebeu juros sobre capital próprio, ou até mesmo uma restituição do imposto de renda do ano passado, FGTS. Então, o somatório disso não pode ultrapassar R$ 40 mil. E se ultrapassar, sim, deve efetuar a declaração do imposto de renda. Agora, a declaração simplificada é a melhor opção? Nem sempre, né? Então, existe a declaração simplificada e a por deduções legais, que é aquela completa que a gente fala. Essa declaração simplificada, ela faz uma dedução de 20% sobre os rendimentos tributáveis do contribuinte, até o limite de R$ 16.754. Então, se aquele contribuinte tem bastante deduções, deduções com despesas médicas, com despesas com instrução, se ele tem uma previdência privada, complementar, às vezes vale mais a pena ele fazer pela declaração completa. Agora, tem a questão também do MEI. É necessário fazer a declaração? Então, o MEI, a gente não pode confundir a declaração do imposto de renda pessoa física e o MEI, que é considerado uma empresa. Então, o MEI, ele tem que verificar os rendimentos que ele oferiu ao longo do ano passado, ao longo do ano anterior, tanto os rendimentos tributáveis como os rendimentos isentos. Se ele entrar dentro desses requisitos, de R$ 28.559,70, sim, o MEI deve fazer também a declaração do imposto de renda pessoa física, não só a declaração da empresa dele, do MEI. Agora, tem a questão do patrimônio, que é necessário ser declarado. O contribuinte, ele vai declarar o carro, o imóvel. Como é que é feita essa avaliação? É pelo valor de mercado? Sim, justamente. Então, o contribuinte fez, comprou um veículo, ele vai registrar aquele bem no valor de compra daquele veículo. Se for financiado, então é o valor que ele pagou de entrada, mais as parcelas até dezembro de 2019. Ele vai registrar esse valor e, conforme ele for pagando essas parcelas, no próximo ano, ele vai atualizar esse valor conforme ele vai quitando o financiamento do veículo. Da mesma forma, o imóvel, se ele dá a entrada, financiou, ele vai declarar esse imóvel, esse apartamento, essa casa, vai declarar lá até o valor que ele efetou o pagamento até dezembro de 2019. E, ao longo desse ano, ele vai atualizar esse valor desse financiamento que ele vem pagando no próximo ano. Daniel Carlos, em relação aos dependentes, filhos, por vezes a esposa é dependente, uma outra pessoa é da família. Como é que é o procedimento nesse caso? Então, o dependente, cada vez que você inclui um dependente na sua declaração, lembrando que esse dependente tem que ter o CPF, é obrigatoriamente, tem que ter o CPF do dependente do filho, por exemplo, você incluindo, você recebe já uma dedução automática de R$ 2.207,00, R$ 2.275,00. Essa dedução, quando você inclui esse dependente, você não pode esquecer de incluir os rendimentos tributáveis desse dependente. Às vezes, esse dependente, a esposa ou o filho, ou o filho ali de 16, 17 anos, tem um trabalho, você não pode esquecer de incluir os rendimentos tributáveis dele. Isso é uma hipótese bastante frequente na incidência de malha, na malha pessoa física, que é conhecida como a malha fina. Então, assim, às vezes nem sempre você incluir um dependente é vantajoso na sua declaração. Às vezes é aconselhável que esse dependente, uma esposa, faça a sua declaração de forma isolada. O senhor já disse que a declaração é pelo CPF. Isso não implica em fazer em conjunto, devido, por exemplo, à conta bancária? Não, não há necessidade. Então, se os bens do casal, né? Então, quando você for declarar, você pode declarar todos os bens do casal em apenas uma declaração. Em apenas uma declaração. O que você declara separado seriam os rendimentos de cada indivíduo. Então, os rendimentos em conjunto dos bens, os rendimentos dos bens em comum, você pode fazer a declaração 50% em cada um deles. Mas você também pode fazer esses rendimentos declarar em apenas uma declaração. Aí você pode listar todos os bens e todos os rendimentos daquele bem comum. Então, declarar dependentes é sempre vantajoso? É, foi mais ou menos o que eu expliquei há pouco. Nem sempre. Se esse dependente, às vezes, ele tem rendimentos tributáveis, você, ao adicionar o rendimento tributável, a tendência é ser mais tributado também. E como a dedução do dependente é uma dedução pequena, de R$ 2.275,00, então essa dedução não é muito grande para fins da dedução do imposto de renda e reduzir, sim, o seu imposto devido. Agora, quem tem mais de 65 anos de idade, é preciso fazer a declaração? O idoso, acima de 65 anos de idade, tem que verificar justamente esses requisitos, tá, Menosso? Então, ele tem que verificar se ele teve rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70. De repente, esse idoso tem a posse, a propriedade de bens em 31 de dezembro de 2019 acima de R$ 300.000,00. Esse idoso, sim, deve fazer a declaração de imposto de renda. Às vezes, pode ser, né, um senhor que gosta de operar em bolsa de valores, né, é um requisito também obrigatório de fazer a declaração do imposto de renda. Então, assim, todas essas hipóteses de obrigatoriedades podem ser consultadas na instrução normativa da Receita Federal 1924, tá, ou até mesmo no próprio perguntão, no próprio programa, ao instalar o programa, vai ter esse menu de ajuda para auxiliar o contribuinte. Agora, o prazo foi adiado em 60 dias, né, o prazo limite é no dia 30 de junho. Nós temos aí aproximadamente um mês pela frente para quem não declarou ainda. Em relação à restituição, como é que fica para aquele contribuinte que fez lá atrás da declaração, para aquele que deu esse espaço aí de 30, 40, quem sabe vai deixar próximo dos 60 dias? Então, é justamente isso, né, tem uma fila, né, essa fila de entrega das declarações. Claro, tem as prioridades legais, né, são os idosos, pessoas portadoras de deficiência física, mental. Então, essas são as prioridades e entra no primeiro lote de restituição, que é, inclusive, agora, dia 29 de maio. E depois segue a ordem cronológica de entrega da declaração do imposto de renda. Então, quem entregou mais cedo a sua declaração, logo no início do prazo de abertura, essas pessoas têm prioridade ao receber a sua restituição. Lembrando que essa foi uma alteração desse ano, tá, Minosso? Antes eram sete lotes de restituição e esse ano foi reduzido em cinco lotes e foi antecipado de maio até setembro. Agora, o que implicou para a Receita Federal essa transferência aí de prazo para a declaração do imposto de renda? Foi justamente nesse momento de pandemia, né, nesse estado de emergência, as pessoas preocupadas justamente com a sua saúde, saúde pública, emprego, manutenção do emprego, questão econômica. Então, a Receita Federal vem tomando uma série de medidas, né, como a prorrogação do imposto de renda, prorrogação de alguns tributos, questão do Simples Nacional, prorrogação de entregas e declarações das empresas. Então, foi uma série de medidas anunciadas ao longo aí do mês de abril até o mês de maio para facilitar nesse momento tão difícil para a população. Eu imagino como foi o movimento ou a tentativa de resolver a questão da regularização do CPF quando o governo liberou aquele auxílio emergencial dos R$ 600,00. Isso, justamente, Minosso. Quando o governo liberou, ao fazer o sistema da Caixa Econômica, eles fizeram com um batimento na base do CPF, do cidadão. Então, se o cidadão estivesse com o CPF irregular ou alguma pendência na justiça eleitoral, ele dava esse problema lá no sistema da Caixa Econômica. Então, todas as pessoas que tiveram esse problema se dirigiram à Receita Federal. A gente teve que fazer uma força-tarefa nesse período de pandemia. Foi trabalhado até final de semana para regularizar o CPF desses contribuintes. E agora a gente percebe, sensivelmente, essa redução da procura pelo atendimento. Então, quer dizer que a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho bem para esse período, para essas pessoas mais e por suficientes receber o seu auxílio de R$ 600,00. A propósito, Daniel Cardos, como é que está sendo o trabalho, as atividades da Receita nessa situação, nessa crise de pandemia? Então, estamos trabalhando em plantão, no atendimento presencial, das 13h às 17h. A gente está atendendo preferencialmente essa questão do problema do CPF, do cidadão. Estamos recebendo os protocolos por envelope. Também estamos recebendo... Abrimos uma caixa de e-mail para receber pedidos, protocolos, tirar dúvidas. Então, o e-mail é cac.drfblue.sc.gov.br. Então, o contribuinte que tenha sua dúvida, seu pleito, seu protocolo, pode encaminhar também uma mensagem para essa caixa corporativa, que tem o pessoal de plantão atendendo ela. Ou por telefone também. Daniel, muito obrigado por estar conosco aqui no TVL Comunidade e assim prestar esclarecimentos. Alguma coisa a gente acaba repetindo, porque todo ano as dicas são parecidas, mudam uma ou outra coisa. Mas o importante é que o contribuinte esteja a par do que acontece e, consequentemente, ele faça corretamente a sua declaração. Perfeito, Minosso. A Receita Federal que agradece o espaço sempre concedido aí na TVL. Um abração. Daniel Cardos, delegado regional da Receita Federal, foi o nosso entrevistado nessa primeira parte do TVL Comunidade. Nós vamos a um breve intervalo e depois estaremos aqui com o Ronaldo Balgarte, vice-presidente da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Fique ligado. Logo, logo estaremos de volta. Até já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Já estamos de volta aqui pela TV Legislativa, na sequência do TVL Comunidade. Agora, a presença do empresário Ronaldo Balgarte, que é o vice-presidente da Fiesc, Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Ronaldo, prazer tê-lo aqui na TV Legislativa. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite, aproveitar e mandar um abraço já a todos os telespectadores da TVL, que realmente prestigiam. E eu sei disso porque as notícias que eu recebo são notícias muito positivas, meu irmão. Que legal. Ronaldo, como é que a Fiesc está lidando com essa crise, com essa pandemia? A Fiesc teve uma reação muito rápida com relação ao problema pandêmico. Nós atuamos muito fortemente no apoio tecnológico, principalmente a recuperação de respiradores pelo Senai. Eu não sei se você ouviu. Nós desenvolvemos muitas técnicas, ou tentamos aproximar, principalmente o pequeno, médio empresário, a novas técnicas de comercialização. Indo pelo SESI, fizemos um trabalho muito forte da saúde do trabalhador, que já é um trabalho bem executado pelo SESI e em virtude dessa nova situação, o SESI conseguiu aumentar ainda mais o seu nível de eficácia, haja visto que na indústria nós tivemos muito poucos casos. E com essa estratégia inovadora, coordenada em Santa Catarina, indústrias aumentam então a produção nacional de ventiladores hospitalares. Exatamente. Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente e demonstra para o mundo, posso até dizer, que nós temos tecnologia, nós temos iniciativas empreendedoras muito importantes que vêm até a suprir essa necessidade. É uma pena que o Brasil demorou a enxergar a capacidade que Santa Catarina tem de desenvolver tais equipamentos, que se dedicou tanto à importação e perdemos tanto em qualidade, principalmente na importação de alguns determinados respiradores, sendo que aqui Santa Catarina, por motivos burocráticos de homologação, teve que aguardar essa situação ser resolvida. Pois é, lá no começo, quando se falava muito da compra de respiradores, de máscaras, inclusive da China, eu cheguei a comentar na CBN, por que o governo não traria um incentivo, a indústria teste, por exemplo, para desenvolver a fabricação de máscara, daquelas roupas utilizadas por médicos, enfermeiros nos hospitais e aí os ventiladores também. Quer dizer, se poderia ter esse aporte para que a indústria estivesse em atividade e como, consequentemente, resolveu o problema emergencial? É, a minha opinião, aí é pessoal, eu tenho a impressão que o Brasil, ele tem um conflito muito grande de interesses, né? Nós temos aí um desentendimento generalizado, principalmente em Brasília, com relação a executivo, judiciário, legislativo. Isso causa até muita preocupação para quem é empreendedor, principalmente pela falta de segurança de empreender aqui no Brasil. Ronaldo, a propósito, o que o governo, e aí vai o executivo, vai o legislativo, que o senhor acabou de mencionar, tem feito para ajudar a indústria brasileira? As iniciativas são belíssimas. O grande problema que nós estamos enfrentando é que, de todas as iniciativas do governo, as pessoas estão com, as empresas estão com uma dificuldade muito grande de acessar. Nós estávamos comentando aqui fora do ar, em que os recursos estão lá, mas, por exemplo, do BNDES, se eu não me engano, 4% do recurso somente foi alcançado. O restante, por motivos mil, né? Burocracia em excesso, falta de documentação, né? Nós temos que desburocratizar, nesse momento, para que, principalmente, o médio, pequeno, empresário, tivesse acesso a esse recurso para poder manter o emprego, né? Para poder continuar empreendendo. Porque, realmente, o Brasil não vai ser nada se não mantiver o micro e pequeno empresário. Como é que está a produção da indústria catarinense? Ela sofreu um abalo? Ela se mantém? A indústria catarinense tem uma peculiaridade muito grande. Ela é extremamente diversificada. Nós vamos da indústria de tecnologia até o agronegócio, passando por pequenos agricultores, indo para microempresários, tecnologias das mais variadas e segmentos dos mais variados. Então, um estado como esse, ele tem a vantagem de ter setores bem atingidos e setores não tão atingidos. Dá para ver pelo setor de alimentos. Nosso setor alimentício, ele trabalhou forte esse tempo todo, né? Então, por outro lado, o nosso setor aqui da nossa região texto foi extremamente afetado, até porque, como eu te disse, o mercado de São Paulo está parado. E o grande cliente do setor têxtil aqui da nossa região é o mercado de São Paulo. Pois aí, também, eu imagino que as exportações, e vai do outro lado, a importação também, ela sofre com isso. Óbvio, nós temos a grande dificuldade de estabilização do dólar. Até pouco tempo atrás, nós estávamos falando de um dólar de 4,20. Nós estamos falando de um dólar de 5,70. Tanto para a importação quanto para a exportação, essa oscilação repentina, ela é muito prejudicial. Ela é prejudicial para quem importa, porque você não consegue repassar o custo do dólar na mesma velocidade, da mesma maneira para quem exporta, porque o cliente lá fora sabe dessa variação e vai te pedir o desconto e você vai ser obrigado a dar antes do embarque. E digo mais, tem a questão da logística. É outro grande problema. Difícil, né? Difícil, difícil, né? E eu espero que o nosso principal problema de logística aqui do Vale do Itajaí, a pandemia não vire desculpa para a falta de dedicação à nossa rodovia 470. Ronaldo, quem deve sentir mais no setor os efeitos da crise? O Brasil inteiro. Nós atingimos a marca de 500 mil desempregados por causa da pandemia em Santa Catarina. Então, o Brasil inteiro vai amargar um desemprego muito forte. E aí vem da habilidade dos gestores públicos, estaduais, municipais, de trabalharem o incentivo à geração de emprego, de não darem as costas para quem gera o emprego, para a locomotiva do Brasil, que é o empreendedor. Essa é a pessoa que tem que ser mais incentivada agora para gerar o emprego, para começar a girar a economia novamente, para retornar a capacidade de compra do cidadão e aquilo que mais lhe dá dignidade, poder chegar em casa e dizer, eu venci hoje, né? Está aqui o pão. Pois é, voltando ao governo, então, quais as medidas, e foram anunciadas algumas, para apoiar o emprego? O senhor fala em 500 mil funcionários demitidos só na indústria catarinense? Sim. Ou no contexto geral? Sim, na indústria catarinense nós temos um volume de aproximadamente 500 mil desempregados. Então, essas medidas anunciadas lá atrás pelo governo para apoiar o emprego não surtiram o efeito esperado? Como lhe falei, a burocracia do ambiente que distribui esse recurso, ela é muito complicada. Os bancos, eles estão aí, o sistema financeiro está aí para facilitar a vida do empreendedor. E, pelo contrário, hoje não existe, ou existe um momento que os bancos têm uma grande dificuldade de quem garante esse investimento, de quem garante esse aporte financeiro. E aí é onde é que há o embate. O governo não garante, o empresário, por sua vez, não pode garantir porque já vem acumulando prejuízos há 60 ou 90 dias. Então, fica o impasse. O empreendedor, o empresário não consegue atingir o crédito porque não tem quem garanta. Ele já está todo complicado. E, basicamente, mal e mal fazer a folha de pagamento ou mal e mal manter os empregos existentes, a gente vê em toda a mídia o que está acontecendo. Agora, é claro que as empresas, por conta disso tudo que o senhor acaba de falar e diante da realidade, que não é só brasileira, é mundial, todo mundo está dando um jeito de reduzir custos e não é só demitindo. Não. A redução de custo, ela, de maneira geral, ela é sempre, é uma busca constante do empreendedor. Eu vou te dizer que nós já aprendemos em outras crises a cada vez ser mais competitivos. Obviamente que algumas lições a pandemia vai nos dar, algumas lições, inclusive de competitividade. Agora, com certeza, a grande preocupação também do empreendedor é com a saúde do seu colaborador, com a saúde do seu empregado. Mantendo a saúde do empregado, ele tem condições de reestabelecer o seu desenvolvimento econômico e, mais uma vez, gerar emprego. Essa é a grande preocupação do momento, Minoso. Geração de emprego. E quando a gente fala aqui da redução de custos, imaginemos também aquele profissional, aquele colaborador que foi treinado, preparado há anos e que agora, diante dessa realidade, precisou ser demitido. Quando você conseguir se readequar ao mercado, à situação, voltar à normalidade... Isso é muito caro. Gusta caro buscar outro profissional? Isso é caro para a indústria. É caro você investir na formação de um empregado e, daqui a pouco, você ter que dispensá-lo por pura falta de recursos para mantê-lo no trabalho. Recursos que eu digo é pedidos, recursos financeiros para manter os salários. Então, é um caos que se instalou no Brasil, mas eu tenho certeza, Minoso, que o brasileiro e, principalmente, o blumenauense e o catarinense, que está acostumado a sair das crises o mais rápido possível, vai dar esse exemplo novamente. Por falar em exemplo, Ronaldo, a indústria está cumprindo as regras, higienização, todos os cuidados necessários? Você ouve na mídia algum problema de pandemia dentro da indústria daqui da nossa região de Santa Catarina? Um ou outro ponto? Nós temos problemas nos frigoríficos, que o coronavírus chegou lá. Mas eu, que já trabalhei muito dentro de frigorífico como fornecedor, eu te garanto que os sistemas de proteção ao empregado dentro de um frigorífico é da mais alta qualidade, porque senão nós não conseguiríamos exportar o produto. Os clientes internacionais, eles têm um nível de exigência dos nossos frigoríficos muito, mas muito forte. E essa novidade que a gente precisou abraçar, muita gente já fazia isso há um tempo, mas agora parece que vai ficar para depois da pandemia como uma inovação, que é o trabalho em casa. Esse é um grande exercício que todo mundo planejava, o home office, como chamam. E que a pandemia meio que acelerou esse processo. Eu tenho a impressão que muitos negócios vão ter que se reinventar. E o trabalho de casa, ele vai ser uma dessas soluções, de redução de espaço, de redução de ambientes de trabalho, dando mais qualidade de vida para o seu empregado, ele trabalhando de casa, tendo a versatilidade do lar. E podendo ficar mais próximo da família também, porque uma pessoa, ela não precisa comprovar a sua eficiência, batendo ponto, ela precisa comprovar a sua eficiência com a meritocracia do seu trabalho. A Fiesc tem 140 sindicatos associados, 16 vice-presidências regionais. E agora tem a Liga de Doações, que cadastrou quase 200 campanhas voltadas a minimizar os efeitos da pandemia. Como é que está sendo esse trabalho de ajuda? Esse trabalho, ele tem um grande maestro à frente, que é o presidente Mário César de Aguiar, que consegue comandar com maestria o seu grupo de trabalho, sendo os seus vice-presidentes. Temos mais os vice-presidentes estratégicos também, que você não citou. Mas, principalmente, a equipe Fiesc, SESI, Senai e IELF. Essas pessoas trabalham incansavelmente para o desenvolvimento da indústria catarinense. E é essa dedicação, Minoso, que faz com que nós somos e seremos ainda mais eficientes. Ronaldo, o que faltou dizer aqui na nossa conversa? Faltou dizer para a Blumenauense que a esperança não pode ser deixada para trás. Nós temos que acreditar, Minoso, nós temos força. Nós já provamos para o mundo que Blumenau tem uma capacidade de sair das adversidades com uma maestria. Vejam só quantas enchentes nós já passamos, quantas catástrofes nós já passamos. E o blumenauense sempre demonstrou força e capacidade de superação. Então, fica aqui a minha mensagem ao povo blumenauense, de que realmente trabalhem, busquem, sejam persistentes, que nós vamos chegar lá. Ronaldo Balgarten foi o meu entrevistado nessa segunda parte do TVL Comunidade. Ele que é o vice-presidente da Fiesc aqui para a região do Vale do Itajaí. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até a próxima. A todos, um grande abraço e até a próxima.